A gente segue por aqui falando de Libertadores, né? Quem também saiu em vantagem foi o Flamengo. É, o rubro negro foi até a Colômbia, venceu o Tolima, tá? Venceu o Tolima. Só que assim, não foi tão fácil assim. Mauro, Tolima andando. Na cidade de Ibagué, Colômbia, Tolima e Flamengo. E o Tolima saiu na frente, gol dos caras, olha aí. Enganei você. Impedimento marcado, esse não valeu. Mas também, olha lá, olha lá, meio time do Tolima estava impedido. Vamos mostrar o goleiro do Flamengo. Interrompemos a nossa programação para uma sessão, olha isso. É o Santos, ele voltou a ser titular no gol do Mengão. É tudo bem que nessa aí, ô Santos, quase entrega o ouro para os bandidos. Você não é assim, não. Agora, se você der um Google, Santos goleiro Flamengo, só elogios para o ex-atlético. Ele pegou firme, foi decisivo. Então, falei do Santos, vamos lá. Tem gol do Gabigol? Não! E que golaça, hein? E não foi do Gabigol, não. Foi do Andréas Pereira. E foi só esse. Final, Tolima 0, Flamengo 1. Ficou assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.